Por favor escolham Você é aquele cara que acha os diamantes do Mobile Legends muito caro E tem medo de recarregar de outras formas porque acha que vai dar errado Sim chute Então eu trouxe a solução pra você cara A Smile One A nova parceira do canal Vem com diamantes muito, muito mais baratos do que no jogo E é 100% de confiança Fora as ilimitadas formas de pagamento que tem E ainda tá com um desconto imperdível cara Tá esperando o que? Clique aí no primeiro link da descrição Por favor escolha um herói Passe retinha, gameplay zona de Lailita, hermanos Lailita tomou um buff Né? E agora tá a meta, pô, confia Ó a caixinha de som pocana A gente tá junto com o Mincitar aqui Mincitar Ó, eu tô sentindo, hein Eu tô sentindo que melhorou, hein Ela veio dar um tequinho Estamos contra a Lazy, mano Ela vai ficar fazendo só esse lancinho dela aí, ó De vir, ai, dá um teco Eu sou a Lazy E vou embora Então tá a Mek, né, mano Vou dar uma curada aqui, né, mano Que ninguém é de ferro Mano, será que ela não viu ainda esse Mincitar aqui? Porque esse Mincitar tá aqui já faz um tempinho já, hein, mano Opa Pô, dei slope Dei ter esperado um pouquinho Ah, agora stun, né Agora eu stun É um stun bem medíocre É É um stun bem medíocre Mas, mano Nossa, God Ah Ele flechou e não tomou o último hit da torre Vou dar B Mas tá da hora, hein, cara Estunando agora Tinha que ser um stun mais demorado, né Pra ficar spamando Mas Porra, tá melhor do que aqueles louzinhos que ela dava, né Eu acho Vamos fechar, né, mano Os caras tentam, né, mano Os caras tentam dar uns buffzinho na Laila É legal, né, mano Essa tentância deles Mas Não funciona, cara Não funciona, Alec Funciona, cara O boneco vai ser assim, mano Até Cara, eu não vou lá, não, mano Vou pegar uma level 4 aqui, mano Opa, agora eu vou Uh E tá dando um daninho legal, hein Ó Ah, é stun direto Eu achava que eu tinha que dar um ataque básico pra dar stun Eu achava que eu tinha que combar com Um... Bate na torre, mano Na torre, na torre Puta, cancele a minha cura Parabéns, shotão Bagunço da porra, velho É, basicamente a minha... A dois... Agora eu ataco no cara stun, né Eu achava que tinha que dar ataque básico pra combar com stun, tá ligado Mas não Pô, da hora, da hora Mesmo assim gostei, mano Achei que tá boa ainda Na minha visão tá melhor do que tava, tá ligado Não é que tá boa Pô, era um slowzinho só Agora dá um stunzinho É um stun de 0,5 segundos, tá ligado É bem medíocre demais Vai estar pra um, né Quero só barricada, meu mano Olha lá o stunzinho Ih, ela outou Ali deu um daninho, hein Deu um daninho, hein, véi Nossa, a laser, mano Passando a mão no bagulhinho Será que a gente só lela, mano, mano, a mano? Ai, a gente errou essa balinha, mano Não pode errar essa balinha, não Errar essa balinha é triste, mano Ai, fudeu Tá bom, competamos o fantasma, rapaziada Bora pra voz do vento agora Por que voz do vento, chato? Cara, vai dar speed, crítico Vou sair de ataque É o que a gente precisa, tá ligado Speed pra fugir da galera Ataque pra gente atacar Que vai que a gente não mata não, hein, mano Nossa, ela não outou Graças a Deus, mano Ela matava com o ultimate, véi Eu jurava que a gente solava ela, véi Ainda mais pelo fato dela ter corrido da gente Pegou um mid, mech Ok Tá lá, não leva não O Guzion tá chegando ainda Tô me sentindo meio lento, tá ligado Ah, o Guzion Brincou ali com ela, né, mano Mano, late game vai ser outros 500, hein Caralho, eu roubei o bagulho dele Eu errei o balaço Eu não posso errar esse balaço, mano Esse balaço é... Ó Ih, não pegou nele Tá maluco, pô Bora mais kill, véi Ó, lesezinha aqui Estunei, hein Eu acho Mano, não entendi muito bem esse stun dela, não, véi Tá com uma cara que vai dar ruim isso aí, véi Mete pé, véi Eu acho que eu morro ainda aqui, mano Ela usou a estátua ali Será? Pô, tô com um rangezão absurdo, hein, mano Tá bom Deixou um dano nela só pra ela ficar com medo, tá ligado Só no vincute aqui pra cima de mim Uh, não pegou Não pegou o balaço Ai, mentira Não Como que o balaço não pegou, cara Meu Deus, meu Deus Que picareitagem, hein, manos Nossa, solei muito Nossa, solei demais Nem clicou Será que eu solo ela agora, easy? Ah, é que ela tá fazendo a build toda estranha Tá fazendo desespero Fez voce de ataque Ele nem bota, fez Ixi, toda estranha Aí não tem como não, né, meu mano Ela quer fazer uma build da insta-kill Mas fez toda errada ali, mano Tá com escudinho ainda, torre Não dá pra levar nem fudendo Eu bato de fora da torre? Nossa, nice Pô, vi um smite aqui, hein, mano O Ben é jungle ou não? É saco que o jungle ainda me deu um gank Que bom, né E rapaziada Vou ter que dar o flash, então É o famoso flashzinho Tá bom, cara Tô sentindo que ela deu uma melhorada, hein, mano Não sei se foi uma melhorada relativa Boa, ruim Mas melhorou, tá ligado Ó Caralho, moleque Tá os esquivas ali, hein, mano Ó É os esquivas, mano Aê, peguei, 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 peguei Ah, morri, Lec Ah, morri por causa da torre Cara, o cara não morria, velho Mais redzinho na mão O cara nem dá ataque básico, né, velho O Guzul Não tem porque ele ficar com red Mano, o Lordzão tá muito da hora, velho Nesse mapa Tá bonitão, pô Os cara vai limpar lá Vou ficar junto com o meu mano Ministar aqui Meu medo é o Kufra, tá ligado Pra me acertar ali, fodeu Nossa, ninguém dando nos caras ali, velho Ahn Ok Eu acho que eu vou precisar de um De um item potente Tipo um rugido aqui, tá ligado Eu acho que Garra de Rá não vai ser a melhor Melhor coisa agora não, hein, rapaziada Não sei, mano Mano, esse Lorde tá muito bonitão, mano Da hora É o melhor Lorde dos mapas aí do game Disparada Ficou muito da hora, velho Acho que eles poderiam ter mudado os buffs e os minions também Aí fica legal Morrer Saca, morro Caralho, mano Também está aqui Isso farm Preciso de farm, cara Mano, meu medo é o Kufrão, velho O Kufrão tá muito pegado, tá ligado Aí esse cara a gente sola, tá ligado Eu vou sair daqui Porque, porra Tem uma galera ali Só vou quando Opa Opa É interessante, hein Não matei Ele deu flash Como é que ele saiu, velho Que Que medo desse Kufrão, velho Eu acho que ele deu flash Não é possível, velho Não é possível não, velho Mano, não vou tankar isso aqui não, velho Nice Nem clicou Vou limpar esse mid aqui rapidão Ixi, a galera foi brigar lá Pô, queria completar meu rugidinho, hein Mano, antes de ir pra teamfight Apesar que eu acho que nem vai precisar aqui Ih Ih Sumiu Opa Ah, que merda Acho que eu completo aqui o rugidinho, hein Rapaziada Eu completei Nossa Sumiu Tá vendo a diferença, cara De um item só Nossa GG Pegou o mostro, fi Quebra ele aí, rapaziada Eita É o poder da Lailinha, rapaziada GG, mano Cara, PT no Rayella de Laila, hein Mano Cara, tomou um buffzinho Eu não achei ruim, tá ligado Obviamente, até porque buff é bom, né, mano Mas Eu não achei que ela também tá Porra, perfeita, né, cara Ainda continua um boneco bem fácil de matar Mas eu achei da hora, cara Jogar com ela Não achei ruim, não Mas é isso Então só se gostou Likezera Vou ficando pra aqui Fezinha aí Falou Tchau 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 Tchau, tchau.